Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa quieto Se inscreva no canal Tão natural quanto a luz do dia E aí mitos, bem vindos a mais um vídeo E olha só essas máscaras aqui de papel Beleza galera, muito foda La Casa de Papel e Papel da Ice Cream Eu não sei falar direito, acho que é isso mesmo Então muito top pra fazer, muito fácil Galera, eu ia fazer tutorial fazendo esta máscara Mas eu não perdi o vídeo, vou fazer desta aqui Beleza? Esta aqui fica muito mais foda Então já deixa seu like Partiu tutorial Vocês vão estar precisando de uma sacola Um saco plástico aí, beleza galera? Também a fita aí pra gente estar colando A cola aí, beleza? E um pote aí também com água Drento pra gente estar fazendo uma cola aí Pincel E vão colocando pano conforme a sua máscara Vou adicionando o pano aí E deixando mais ou menos Num jeito que é só máscara que você vai escolher aí, beleza? Você pode fazer qualquer máscara com esta técnica A minha aqui é do Pai Dai E tem uma forma triangular Então por isso que está triangular Põe dentro da sacola E com a fita vocês vão modelando aí Conforme a sua máscara escolhida Eu vou ter que colocar aqui no meio Pra repartir aqui o olho Vocês fazem isso também A cabeça lá, deixar redondo E aqui embaixo é meio triangular O queixo dele, né? Vocês já viram aí no começo E amarra um cadarço aí no olho Pra deixar mais forte E aqui Tô mostrando aqui pra vocês Como é que tá Mais ou menos parecido aí Dá uma arrumadinha Aí mistura cola com água Bastante cola, beleza galera? Peguem papel aí de caderno mesmo Não tem problema em ser arriscado Porque ainda vai pintar Já põe cola aí Já vão espalhando por toda a máscara Cola mesmo, primeiro Aí vocês vão colocando pedaço em pedaço de papel E vão amolecendo com a nossa cola Misturado com água E aí você vai enchendo aí De papel Com essa parte reta Vocês vão colocando no canto Pra ficar reto aí, né? Se não ficar reto também Vocês não tem problema No final eu corto E passe em umas 4 camadas Pra a máscara ficar bem forte mesmo É bem reforçada Aí o nariz Pra vocês estarem fazendo a parte 3D Vocês perem papel higiênico Isso mesmo É igual a carambite Pra quem já assistiu o vídeo da carambite Vocês vão modelando aí E deixando conforme o... As partes 3D aí da sua máscara Aqui eu tô fazendo o nariz Pra vocês verem Prontinho o narizão aí Deu palhaço Aí vocês levem ao sol E deixam secar, beleza? Tá no sol aí Aí depois de seco Vocês já podem ver aqui Que já tá meio desgrudando o plástico Aí vocês não tiram ainda Porque a gente tem que furar aqui Primeiro Peguem água Aí eu tô usando uma tinta tecido aqui Pra tá pintando, tá? Que eu já tenho aqui da carambite Tô tentando vocês Fazer essas estrelas aí Por acaso Se alguém for fazer essa máscara Vocês cortam No formato de uma estrela No papelão E cola no palito Então fazer as partes retas aí Do desenho da máscara Vocês colam uma fita assim, ó Vão colando aí Aí a gente pinta aí De azul lã Agora que vocês vão ver Como é que faz aí As estrelas Coloca assim Pressiona aí E a gente pinta Olha só Olha só Olha só Que mitagem Olha só Que top Olha Meu É isso aí mesmo Aí já fiz várias aqui Aí pra fazer a parte Das listras vermelhas É a mesma coisa Vocês colam a fita aí Pra ficar retinho Tá colando aqui Pra vocês verem Bem fileradão o vídeo Pintando de vermelho A tinta tá no fim Porque eu gastei tudo Tô até usando a tampinha Aqui Depois de pintada A parte pra pintar É mais legal de todo Depois de tá seco A máscara aí Tá ficando muito top já Aí galera Já tá pronto aqui Aí a gente vai ter que furar Aqui primeiro No acaso Que eu já falei Aí atrás Mida aí Pra medir Aí vocês Mida um dedo Mais ou menos De cada lado do nariz E dá um furinho aí Tem que furar o nariz Também Pra gente tá respirando Vou furar aí Também é lá Que eu falei Agora vocês Desamarram aí O cadarço E vão ter que cortar O prático Porque nessa máscara Não quis sair inteiro Eu tentei tirar Mas não saiu Não ia moer a máscara Corta aí Vai rasgando tudo Aí é só puxar A bolona de pano aí Que já sai inteiro Puxando aí Viu Tira o plástico Aí vai ter que abrir Mais o olho Aí que eu falei Pra vocês Não ficar muito reto É só cortar Que não tem problema Cortando aí Todos os lados Vai ficar retinho Se não caber na cabeça Também Vocês cortam mais Fura o olho aí Com o pincel grosso Aí ó Vocês vão aumentando Pra cada lado Vão molhando também Senão não fura Ele rasga Vão ter que ir molhando E ir furando Depois de ter furado Vocês Pegam as partes Que vão ficar Pra dredo Vocês vão amolecendo E com a nossa mistura De água e cola Vão colando de novo Pra tá secando aí E ficar esses negócios feios É muito fácil Essa máscara A parte mais difícil É só fazer O formato dela Aí galera Depois de seco É só a gente Esmarrar um cadarço Aí pra tá colocando Na cabeça Pra ficar parando Ou um barbante Também que dá de boa Aí vocês Tem que furar aqui Mais ou menos Por cima do olho Com palito Se fizer uma molhada E vão cutucando Assim que vai umedecendo Vai furando Beleza Aí depois de furado Aqui vocês podem ver Aqui ó É só dar um nó De um lado De um lado do cadarço Pra não tá saindo E pega essa pontinha Afino aqui Que é mais fácil A gente tá colocando Aqui ó Só puxar E passar pelo outro lado Aê beleza Puxou Agora De preferência Compra um cadarço preto E é isso aí Beleza Já está pronto Muito Foda mesmo Deixa seus likes Já se inscreve no canal Bora 1k esse ano Beleza Galera Tá crescendo muito Beleza Muito obrigado Mesmo Fui